Emprezados companheiros, empresadas companheiras, queridos amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas, sempre é uma alegria muito grande, sempre é um prazer muito grande receber vocês aqui na Rede da Resistência. No final de contas, esse é um espaço que cada vez mais se consolida, se fortalece com uma grande trincheira que nós construímos juntos em defesa da democracia, em defesa do Estado Democrático e de Direito, em defesa dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Portanto, sempre é muito bom essa possibilidade de encontro com vocês. Coloquem pra mim, por gentileza, a hashtag bom dia, coloque a hashtag bom dia. Olá, meu amigo Zeca do Alegrete, está em, meu amigo Zeca do Alegrete, eu vi agora há pouco aqui, que está em Gravatai. É muito bom a gente começar esse bate-papo aqui com vocês. Coloque também a hashtag oito M, oito M, hoje oito de março, vamos usar hoje durante todo dia hashtag oito M, coloque hashtag bom dia e coloque hashtag oito M, né? Bom dia Júlio lá do Paraná, bom dia Júlio Lima, São Cepé, bom dia Paulo Wolf, bom dia Tânia Caruaru, coloque hashtag oito M, coloque hashtag bom dia, coloque hashtag oito M. Quero antes de mais nada manifestar aqui as minhas condolências, o meu sentimento, a minha tristeza, nós perdemos hoje no Rio Grande do Sul uma grande companheira, companheira Michele, Michele era secretária municipal de mulheres do PT de Porto alegre, companheira Michele, uma pessoa muito querida de todos nós e já estava com Covid alguns dias e durante o final de semana evoluiu para um quadro mais grave, evoluiu para um quadro mais grave e na madrugada, nessa madrugada, né? Acabou, né? Tendo uma parada e acabou não resistindo, né? Então é um dia muito triste, né? Para nós do PT do Rio Grande do Sul, especialmente para as mulheres do PT do Rio Grande do Sul, a Michele tinha uma atuação intensa na Secretaria Estadual de Mulheres, na Secretaria Municipal de Mulheres, né? E nós estamos todos bastante consternados, né? Bastante sensibilizados com a perda dessa 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 companheira, isso aqui ainda por cima, né? Quer dizer, no dia oito de março, no dia internacional da mulher, ela que tinha uma atuação tão forte, tão dedicada, né? Então fica aqui a minha solidariedade, meu abraço, meu carinho, né? Como presidente estadual do PT pela perda dessa companheira e meus sentimentos à família, meu sentimento aos amigos, meu sentimento a todos aqueles que convivem, né? E conviviam, né? De maneira mais intensa com a Michele, né? Eu quero dizer pra vocês que eu abro o meu Facebook, eu abro o meu Facebook e o que eu mais vejo no Facebook são manifestações ou comunicando, né? A perda de alguém ou as pessoas pedindo orações, pedindo solidariedade, pedindo apoio por conta de alguém próximo que está internado, né? E essa situação, gente, é uma situação que nós não vivíamos há 30 dias atrás, né? Cleber Oliveira, abraço Cleber. Cleber também tá com pessoas da família, né? Com Covid, né? Olá Adelar Gato, como é que vai Adelar Gato? Há muito tempo não tinha notícia do tour da Itapera. Bom dia, Paulo Cozatti. Cada vez que eu abro meu meu no meu Facebook, eu vejo dezenas de postagens, como eu já disse, né? Ou de luto, ou pedindo solidariedade, orações. E esse cenário, ele se agravou de maneira muito intensa nos últimos 30 dias e mais ainda nos últimos 15 dias. O estado do Rio Grande do Sul é o estado que o nosso sistema de saúde, ele entrou em colapso. E essa realidade do Rio Grande do Sul não é uma realidade isolada, pelo contrário. Ela praticamente é uma realidade hoje que reflete o momento que o Brasil está vivendo. Diferente daquela outra onda, aonde ela acabou ocorrendo em momentos diferentes, no estado foi no mês, no outro estado foi no outro mês. Essa nova onda, se é que nós podemos chamá-la de uma nova onda, ela está ocorrendo de forma parelha, né? Por tudo ao mesmo tempo. E isso leva a um colapso total do sistema de saúde dos estados, dos municípios, né? Eu vejo vários estados e vários municípios comunicando publicamente o esgotamento do seu serviço de saúde, o esgotamento da sua capacidade de abrir novos leitos. Eu até li uma entrevista importante do diretor clínico do hospital hoje, dizendo que eles até têm espaço físico, até têm espaço físico dentro do hotel, mas não têm médicos, não têm enfermeiros, não têm técnicos de enfermagem, não têm capacidade de ter um oxigênio na pressão necessária. Portanto, nós estamos chegando no momento do esgotamento. A semana passada nós chegamos no cem por cento, mas tudo que é hospital, tudo que é unidade de saúde, fez um esforço para tentar abrir mais alguns leitos. eu vi que tem hospitais que pegaram leitos por exemplo, de recuperação do pós-operatório e transformaram em leitos de covid. Outros pegaram as próprias salas de cirurgia e transformaram em leitos de covid, porque salas de cirurgia e leitos de recuperação, em alguns casos, eles têm oxigênio. Então, já tem hospitais transformando, Jorge Freitas, né? As suas salas de cirurgia, os seus leitos de recuperação pós-cirúrgico, em leitos de UTI. Mas chega uma hora que tu não tem mais o que ampliar. Tu não tem mais o que ampliar. E é o que tudo indica esse momento que nós estamos vivendo, né? O que por si só, o que por si só, né? Já seria algo muito grave, que por si só já projetaria para nós, né? A próxima semana, essa semana que se inicia como uma semana que é muito grave. O grande problema do país, e essa é uma situação que envolve só o Brasil, essa é uma situação que não envolve outros países, é que o presidente da república continua agindo como se a doença não existisse. O presidente da república continua agindo como se nós estivéssemos diante de um quadro de normalidade, né? Eu só vejo o presidente da república dizer que as coisas têm que voltar para o normal, que as coisas têm que voltar para o normal, que é uma gripezinha, que é um resfriadinho, que não há motivo para histeria, que a imprensa está criando pânico, que é uma tempestade de copo d'água, que todo mundo vai morrer um dia. Eu fico perplexo, gente, porque eu vejo em outros lugares do mundo situações muito menos graves, situações muito menos agudas do que essa situação que o Brasil está vivendo, e nós encontramos por parte das autoridades um comportamento absolutamente distinto. O presidente da república, o chefe de estado, ele se coloca como o principal responsável pela vida da sua população. Ele se comporta de modo a fazer com que o seu exemplo, as suas atitudes sirvam como exemplo para o comportamento, para a conduta, para as iniciativas das pessoas. E o problema é esse, gente. Quer dizer, no Brasil nós temos um presidente que não só despreza a gravidade da doença, como age no sentido de estimular, age no sentido de incentivar as pessoas, incentivar as pessoas, né? Lázara. Prevenção, é isso? Rui, o Alegreta está em situação precária por falta de vacina, até quando vai responsabilidade? Essa é a grande questão, quer dizer, né? Diferente de outros presidentes, diferente de outros lugares. Então, a imprensa hoje noticia, a imprensa dá destaque para uma mobilização que começa a ocorrer com os governadores. Os governadores começam a discutir a possibilidade de assumirem de maneira coletiva, de maneira articulada entre eles, o combate à doença. segundo foi informado, segundo a imprensa está especulando, já são 21 governadores, 21 governadores de diferentes partidos que discutem a necessidade de medidas conjuntas, de medidas articuladas, de medidas unificadas, dos governadores, que revela a falência completa da gestão da doença por parte do governo Bolsonaro. Esse ministro da saúde, gente, vocês vão me desculpar, mas esse ministro da saúde não existe. Nós não temos, nós não temos o Ministério da Saúde, Chica. nós não temos um plano nacional de enfrentamento da doença, nós não temos minimamente um plano nacional de vacinação, portanto, é como se nós tivéssemos no meio de uma tempestade, nós tivéssemos dentro de um avião, no meio da turbulência e fôssemos informados que o piloto abandonou, abandonou. É mais ou menos essa a situação do Brasil. Então, o Bolsonaro, quanto mais aquado ele está, mais bobagem ele diz. Quanto mais aquado ele está, mais ele se comporta de modo a tentar criar polêmicas desnecessárias, fala bobagem, faz piada de mau gosto, mostra sua ignorância. Essa é também uma estratégia utilizada pelo Bolsonaro. para desviar a atenção das pessoas, para aquilo que realmente é importante. E o que que é importante nesse momento? A vacina, a vacina, a incapacidade do governo em apresentar rapidamente um plano de vacinação e isso está acontecendo por culpa do governo. É culpa do governo. Nós não temos vacina hoje por culpa do governo. Inclusive, todas as iniciativas dos governadores e dos prefeitos têm sido boicotadas pelo governo Bolsonaro. inclusive com ameaças explícitas aos governadores e prefeitos de que qualquer um que comprar vacina, as vacinas serão confiscadas pelo governo federal. Então, vamos parar de tapar o sol com a peneira. Se nós não temos vacina hoje no Brasil, isso tem culpa, tem responsabilidade. É responsabilidade do Bolsonaro, é responsabilidade do Pazueiro e eles têm que responder por isso. Eles têm que responder por isso. Eles têm que ser objeto de uma investigação dentro e fora do Brasil, para que eles respondam pelos crimes que eles cometeram. E nós precisamos também, gente, nós precisamos também, não pode passar dessa semana, uma solução para a questão do auxílio emergencial e não é só do auxílio emergencial, nós precisamos também um apoio para as empresas, para as micro e pequenas empresas, para as médias empresas. As empresas, as empresas hoje estão sufocadas, estamos ao vivo, estamos ao vivo. As empresas estão sufocadas, as empresas têm que manter os postos de trabalho, é preciso que a gente estenda a mão para as micro, pequenas e médias empresas, porque a situação é dramática de sobrevivência das pessoas. Então, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, Daniel, eu estou lendo, Daniel, mas vai passando, são muitos comentários, são muitos, não é? Daniel, vamos ver aqui. Daniel, quer que eu leia a mensagem dele? Uma ajuda das grandes potências militares e nucleares, China, Rússia, Vladimir Putin, pode desafiar os Estados Unidos que perseguem o Lula? É, com certeza, com certeza, com certeza. Então, meus irmãos, meus queridos companheiros e companheiras, são essas duas, as duas grandes prioridades da semana. As duas grandes prioridades da semana. Auxílio emergencial já, e não pode ser 250 reais, Lázaro, não pode ser 250 reais, 250 reais mal dá para comprar dois botijões de gás, não sei se compra dois botijões de gás, dependendo da região. E nós precisamos, né, uma solução para a questão da vacina. Então, os governadores, os governadores estão aí anunciando, os governadores têm uma reunião hoje com o ministro da Saúde, mas já estão no limite, no limite para desistirem, desistirem de trabalhar junto com o governo Bolsonaro e formar uma ação conjunta dos Estados, e a partir dessa ação conjunta dos Estados, tentar construir uma solução, tanto para a questão da vacinação, como da questão do auxílio emergencial. Então, nós iniciamos uma semana, uma semana decisiva para o país, né? Dessa forma, o governo Bolsonaro batendo cabeça, o governo Bolsonaro não sabe o que fazer, e o Brasil, diante de uma crise dramática, uma crise sanitária, uma crise econômica, uma crise política sem precedentes. Quem ainda não curtiu, por gentileza, pode curtir. Quem ainda não compartilhou, por gentileza, pode compartilhar. Você está na Rede da Resistência, eu sou o deputado Paulo Pimenta, e eu estou falando com você sobre as novas questões que estão colocadas para nós na abertura desse ano, da semana, que efetivamente promete ser uma semana decisiva para o país. Uma semana decisiva para o país. Você que ainda não enviou o seu superchat, você pode enviar o seu superchat do YouTube. E você que está no YouTube, gente, pode também se inscrever no nosso grupo do YouTube. Gente, o final de semana do canal da Resistência foi muito bom. Temos uma programação muito interessante. Vocês podem assistir os... Está aí no YouTube agora, eu botei o link aí no YouTube agora. Gente, nós fizemos uma programação sensacional durante o final de semana. Os vídeos estão aí disponíveis para vocês, estão disponíveis para vocês. No sábado, nós tivemos um bate-papo com o professor Christian Dunck. O professor Christian Dunck, gente, é um psicanalista, professor da USP, que veio aqui conversar conosco, explorar conosco o universo do pensamento bolsonarista. O professor Christian Dunck veio aqui nos ajudar a pensar, a refletir sobre quem é esse cidadão negacionista, quem é essa pessoa, quem é essa figura que, em pleno século XXI, insiste em negar a ciência e o conhecimento. Maravilhosa, maravilhosa a conversa, o bate-papo aqui com o professor Christian Dunck. Quem não assistiu, vale a pena assistir. Depois, nós tivemos ainda no sábado, às 19 horas, eu e o Vati da Busca recebemos o doutor Fernando Fernandes, advogado, criminalista, foi ele que elaborou o habeas corpus, famoso habeas corpus do dia 8 de julho, aquele que, se tivesse sido cumprido, se não tivesse ocorrido aquele golpe jurídico, talvez a história do Brasil não tivesse parido o Jair Bolsonaro. E ontem pela manhã, ontem pela manhã, um domingo pela manhã, nós batemos um papo com o Marco Martírio, o Marco trabalhou 35 anos na Petrobras e veio aqui bater um papo conosco sobre a política de preços da Petrobras, para a gente entender um pouco a política de preços da Petrobras, a questão do petróleo, como que essas questões impactam diretamente no preço do gasolina, no preço do diesel, no preço do gás de cozinha, né? Então foi uma programação muito rica, uma programação de muita qualidade. Agora, o canal da resistência, gente, a rede da resistência, ela só existe graças a vocês, Yara Pedro. Por isso que eu sou muito grato, eu sou muito grato a todos vocês, mosca da sopa, marcar uma manifestação no STF pelos direitos políticos do Lula. Temos que, primeiro, saber a data, a data onde vai ser julgado, né? Pode as corpos. Então, gente, Leonor, minha querida Leonor, eu quero agradecer a vocês, muito a vocês, eu sou muito grato a todos vocês, que constroem junto comigo, diariamente, a rede da resistência. Então, sempre aqui presente, coloquem aí a hashtag anula STF, coloquem a hashtag anula STF, E, infelizmente, gente, infelizmente, a gente está entrando aí numa semana muito difícil. Nós estamos entrando numa semana em que, claramente, nós estamos chegando no limite da superlotação dos hospitais, no limite da superlotação das UTIs, e a gente não consegue observar, a gente não consegue enxergar nenhuma iniciativa, nenhuma iniciativa por parte do governo federal para que esse cenário seja modificado. Quer dizer, não há nenhum sinal, não há nenhuma sinalização de curto prazo que esse cenário vá ser alterado. Então, isso é o grande elemento da preocupação de todos nós. Eliana Maria, bom dia! A Eliana Maria também integra o nosso grupo do canal, seja muito bem-vinda. O grupo do canal que, no próximo final de semana, fará um novo encontro. Vamos fazer um novo encontro do grupo do canal no próximo final de semana. Vamos trazer um convidado, uma convidada. Toda semana, toda semana, nós vamos ter encontros do grupo do canal. Sempre trazendo um palestrante, sempre trazendo uma novidade, e criando um grupo de pessoas onde a gente possa aprofundar assuntos. Coloque sua hashtag, anula STF, coloque para nós aí, para o Gentileza, o seu superchat para abrir essa semana, abrir a segunda-feira. E você que ainda não está inscrito, você que está no Facebook, gente, você que está no Facebook, vá no YouTube, vá no YouTube. Conheça, o YouTube é uma plataforma mais fácil da gente trabalhar. Vá no YouTube prestigiar a Rede da Resistência. Você também precisa fazer a sua parte. Por isso que eu peço a vocês para curtir, para compartilhar, para dar o like, para me dizer a cidade de onde vocês acompanham a transmissão. E nós vamos aí. Bolsonaro dobra a aposta no confronto. Bolsonaro aposta no confronto. E o governo está disposto a não permitir, não permitir que os estados e municípios possam possam adquirir vacinas. que é uma loucura completa, gente. Quer dizer, o governo Bolsonaro insiste que não permitirá que estados e municípios possam adquirir vacinas. Governadores assumem a coordenação do combate ao coronavírus e querem medidas nacionais. Governadores decidiram, neste domingo, assumir a coordenação nacional e discutir para 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 que nós possamos ter alguma resposta. São Paulo bate recorde. 19 mil pacientes hospitalizados. Novo recorde de ocupação de UTIs em São Paulo. E essa é a notícia do Brasil inteiro. Eu só vejo notícia aqui. Mato Grosso está no colapso. Santa Catarina está no colapso. Paraná chegou no seu limite da capacidade de atendimento. Cada notícia que eu vejo ela dá conta de que não só tem um agravamento, como nós estamos chegando ao nosso limite da possibilidade de abertura de novos leitos. Marcos Malfim. Isso é muito delicado. Isso é muito delicado. Isso é muito grave. Eu acho, gente, eu acho que hoje é dia 8. Nós vamos ter a segunda que vem dia 15. Na outra segunda, dia 22. eu sinceramente acho que pelo menos até dia 22. Pelo menos até dia 22. Vamos rezar que seja isso. Nós ainda vamos ter 15 dias muito difíceis pela frente. Muito difíceis. acho que de hoje nós vamos ter de hoje até dia 22 ainda um período muito delicado de crescimento da doença de cenário ainda mais grave. E o que que nós podemos fazer? Você, cidadão que está me acompanhando, você, minha amiga, em primeiro lugar é se cuidar, né? Se cuidar e cuidar das pessoas que você ama. Então, cuidar das pessoas que você quer bem. Porque o problema, gente, que até 15 dias, 20 dias atrás, se a gente pegasse a doença de forma mais grave, a gente ia para o hospital. A gente ia para uma UTI. Hoje não tem vaga no hospital. Não tem vaga na UTI. Essa é a diferença. Se alguém que você quer bem, se alguém que você ama nesse momento pegar a doença, não tem vaga no hospital. Não tem vaga na UTI. Então, nós não podemos permitir que as pessoas adoeçam. Porque se elas adoecerem, elas correm um grave risco de não terem atendimento. É isso. É isso. Em segundo lugar, cobre do seu deputado, cobre do seu... Cobre uma solução para a questão da vacina e cobre uma solução para para o auxílio emergencial. Olha aí, o Reginaldo está dizendo, ontem, em Goiânia, tinha uma vaga de UTI. Uma vaga. Todo o estado de Goiânia tinha duas vagas. Então, meus queridos companheiros e companheiras, nós temos que evitar de todas as formas que as pessoas venham a contrair a doença. Bom dia, Roger Lorenzoni. Roger, nós estamos lá na prefeitura de de Palmeiras das Missões e são os prefeitos, gente, que estão na linha de frente. É impressionante, é impressionante a maneira como os bolsonaristas e eu vejo aqui, eu vejo aqui pelos pelos comentários, é impressionante o desprezo, é impressionante o desprezo, o desrespeito que o Bolsonaro, parte dos seus apoiadores, tem pela vida das pessoas. é algo assustador, assustador, a gente observar o presidente da república se portar, se portar da maneira como essa gente se porta. A Lázara está dizendo que a Taurus lançou hoje uma arma rosa por conta do Dia Internacional da Mulher. uma pistola rosa. Gente, que ponto nós chegamos, gente? Que ponto nós chegamos? A Taurus do Dia Internacional da Mulher lança uma pistola rosa para que as mulheres possam comprar uma pistola, possam comprar um revólver. O Brasil não precisa de arma, o Brasil não precisa de revólver, o Brasil não precisa de vacina. Nós estamos precisando nesse momento de vacina, vacinar, vacina, gente, vacinas para o povo, auxílio emergencial e vacinas. É isso que o povo brasileiro precisa nesse momento, auxílio emergencial e vacinas. Você que ainda não deu like, deu like, você que não curtiu, pode curtir, você que ainda não nos informou a cidade da onde acompanha e não param de chegar os relatos, não é? Não param de chegar os relatos. Muitos comentários sobre a, muitos comentários sobre a, que viagem ridícula, gente, a viagem ridícula da delegação do governo Bolsonaro para Israel atrás de um tal de spray nasal que segundo eu fui informado, lá em Israel é utilizado para aplicação intravaginal para mulheres que têm câncer do colo do útero. Quer dizer, lá em Israel tem um spray que lá em Israel é utilizado uma aplicação intravaginal para mulheres que têm câncer do colo do útero e que alguém, alguém falou para o Bolsonaro, essa história é muito mal contada, isso tudo deve ser mentira, mandou um avião com uma delegação. Nessa delegação não tem médicos, não tem pesquisadores, nessa delegação está o Eduardo Bolsonaro, o Eduardo Bananinha e está o o Hélio Negão, o Hélio Lopes, o Hélio Negão, que eu não sei o que foram fazer lá, que eu não sei o que foram fazer lá, gastando dinheiro e mais do que isso, mais do que isso. Tiraram uma foto aqui na hora de partir todos sem máscara. Aqui estão tudo machão, tudo machão, tiraram tudo foto sem máscara. Chegaram em Israel, tudo é máscara. Chegaram em Israel, tudo é máscara. Fizeram uma reunião lá com o ministro, foram dar uma entrevista para a imprensa, o chanceler, Ernesto Anaújo, e o repórter falou, bota a máscara, aqui tem que usar máscara. Foi lá passar vergonha, foi lá passar vergonha. Isso aí, gente, isso aí, com certeza, deve ter tido uma outra, uma outra, um outro objetivo. essa história que eles foram lá ver esse spray aí é a cortina de fumaça, cortina de fumaça, até porque existem estudos da USP, existem estudos em São Paulo sobre esse mesmo spray com muito mais eficiência, com custo mais barato. Olha, mandar uma uma delegação, vocês imaginem o seguinte, vocês imaginem em plena pandemia, chega uma uma delegação de Israel no Brasil para conhecer um spray que está sendo utilizado lá, ela sabe-se aonde, e na delegação não vem pesquisador, não vem cientista, vem o filho do presidente da república e mais um amigo do presidente da república e chegam aqui no Brasil tudo sem máscara. Vocês conseguem imaginar? Ah, chegou um avião agora em Brasília, vindo da, na França, para conhecer uma experiência que está acontecendo, sei lá onde, de um spray que ninguém sabe para que que serve, aí chega um avião cheio de pessoas sem máscara, não vem nenhum pesquisador, não vem nenhum cientista e dentro do avião está o filho do presidente da república, está um amigo do presidente da república. Alguém consegue imaginar uma cena patética como essa? Alguém consegue imaginar uma cena ridícula como essa? Claro que não. agora, essa é, esse é o governo Bolsonaro. Essa é a vergonha alheia do governo Bolsonaro. Esta é a vergonha, esta é, esse é o desenho do caos. É por isso que nós temos que falar com a voz bem alta, Bolsonaro é o responsável pela tragédia sanitária que o Brasil está vivendo. Vou repetir, Bolsonaro é o responsável e vocês, vocês que continuam apoiando o Bolsonaro, vocês têm já as mãos sujas de sangue, vocês têm as mãos sujas de sangue, as digitais de vocês estão, estão também marcadas nesse momento dramático da vida do povo brasileiro, da vida do povo brasileiro. É isso. É isso. Muito bom dia, apresados companheiros e companheiras. Quem não disse a cidade, diga a cidade. Quem não curtiu, pode curtir. Quem ainda não disse a cidade, diga a cidade. Quem ainda não compartilhou, não curtiu, pode compartilhar, pode curtir. Você está na rede da resistência. Aqui, a notícia chega mais cedo. Um abraço.